Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, entrou nas notificações uma moça me pedindo para fazer um pinho em gel, caseiro gente, com sabão caseiro mesmo, qualquer sabão caseiro que vocês tenham em casa, vocês podem estar fazendo essa receitinha. Aí eu comprei esse pinho aqui, gente, esse pinho aqui, campos de lavanda, de 500ml, a gente vai estar usando ele. E o sabão caseiro que a gente vai estar fazendo essa receitinha, é esse que foi aí para o canal, ele não passa o processo de cura dele ainda não, gente, só que para fazer essa receitinha eu posso estar usando. Eu coloquei, piquei aqui, 200g de sabão, bem picado, bem generoso, gente, está bem gordinho aqui, e aqui na panelinha tem 1 litro de água fervendo. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou estar colocando esse sabãozinho aqui para dissolver, em 1 litro de água, e vou estar acrescentando aqui 100g de açúcar para estar fazendo uma glicerina, e vou estar deixando os dois aqui dissolver. Dissolvendo, nós vamos estar passando para a bacia, e vamos estar acrescentando 1 litro de água em temperatura ambiente, vou estar acrescentando 200ml de álcool, qualquer marca do mercado que vocês tiverem, 3 colheres bem generosas de bicarbonato, e vamos estar acrescentando aqui o nosso pinho. E vou estar deixando esfriar, para a gente estar colocando o restante da água, que pode estar chegando de 6 a 8 litros. Mas vamos ver a grossura que ele vai ficar, e nós vamos estar colocando a água que ele vai pedir. Agora eu vou estar dissolvendo aqui, gente, é qualquer sabão caseiro que vocês tiverem, viu? Fala, mas você colocou esse azulzinho aí, por causa do tom? Foi, gente, porque vai ficar lindo o nosso pinho em gel aqui. Só que, vocês podem fazer com de álcool transparente, o sabão normal mesmo, sem álcool, aquele caseirão mesmo, qualquer uma receitinha vai dar certo, viu? Eu vou estar dando uma paradinha para estar dissolvendo esse sabãozinho aqui, mas ele dissolve super rápido. Vocês sabem que qualquer sabão de caseira, ele dissolve mais rápido do que o sabão do mercado, tá bom, gente? É rapidinho. Olha aqui, pessoal, ele já dissolveu, como eu havia falado para vocês, dissolve super rápido. E já ferveu, olha aqui, vou estar levantando fogo aqui para vocês verem. Agora eu vou estar desligando esse fogo aqui, eu vou estar acrescentando um litro de água em temperatura ambiente, gente. Eu vou estar preparando aqui nessa posição mesmo, depois nós passamos para a bacia, porque é melhor para vocês estarem vendo. Foca mais dentro da panelinha, né? Olha aí. Ferveu nesse formato aqui, ó. Já totalmente dissolvido. Aí eu vou desligar o fogo agora e vou estar acrescentando aqui um litro de água em temperatura ambiente. Dando choquinho térmico. Olha que bonito, gente, tá super azul o nosso sabão. Vai ficar lindo esse pinho em gel aqui, caseiro, né, gente? Olha isso. Agora eu vou estar pegando ali o nosso álcool, só um minutinho. Olha aqui, gente, 200 ml de álcool, ele tá amarelinho assim porque tá com casca de laranja seca, viu? Se vocês quiserem estar fazendo, é só colocar as caspinhas no sol para estar secando por três dias e tá colocando no álcool. Tá acrescentando agora para estar ajudando a dar uma conservada. E no finalzinho da receita, gente, eu tenho para estar colocando aqui uma tampinha de amônia. Mas se vocês não tiverem, não precisa. Tem muita gente entrando nas notificações e fala Vânia, eu não tenho amônia. Eu posso estar colocando só amônico, gente. Só se vocês quiserem mesmo. Se quiserem, pode estar colocando uma colherzinha de chá bem rasinha. Mas eu acho muito forte o amônico. Para mim, eu acho mais forte que o amônia. Mas se quiserem colocar, pode estar colocando. Se não quiser, pode estar deixando sem. Porque o que tem já nesse pinho vai estar ajudando a conservar. Agora, gente, as três colheres de bicarbonato aqui. Rapidinho, a gente tá fazendo essa receitinha. Vou praticar para vocês que estarem vendo melhor. Aí, assim que a gente colocar todos os ingredientes, a gente mexe. Vou estar mexendo aqui por uns dois minutinhos para estar dissolvendo completamente esses ingredientes. Vamos estar deixando ele esfriar na bacinha. Fica ótimo, né, gente? Porque podemos estar usando aqui na limpeza de muita coisa, né? Porque já vai estar perfumado. Vai estar limpando e perfumando ao mesmo tempo. Se vocês... Eu estar colocando, eu sempre passo a forma mais barata para todos. Mas se vocês quiserem, fala Vânia, eu quero estar colocando um litro desse pinho. Pode estar também, gente. Ou até de qualquer outro desinfetante aí, de outra marca mais em conta. Pode pôr, sim. Gente, ele já tá engrossando. Vocês sabem que esse sabão de álcool é maravilhoso. Gente, só um minuto. Voltei, gente. Era um carro de som. Gente, ele já tá um leve e grossinho. Gente, esse sabão de álcool com óleo de fritura que tá aí no canal ficou maravilhoso. Logo a gente vai estar fazendo um sabão líquido para a roupa com eles e um detergente. Vou esperar mais para as pessoas estarem fazendo. Tá usando seu óleo de fritura aí. Vou estar colocando agora, ó. Nosso pinho. Mas pode ser qualquer pinho, gente. Qualquer fragança que vocês usarem, quiserem. Eu tô colocando esse porque a pessoa adora lavanda, gente. Em tudo, no amaciante, no desinfetante, em tudo. Olha isso. Que bonito que tá. Se quiserem colocar um letro, pode estar colocando porque vai ficar maravilhoso. Eu sempre vou estar passando a forma mais barata. Eu nunca vou estar passando a forma mais cara. Pra gente estar economizando porque tem muita gente fazendo pra vender aí, né. Então, tem que estar passando a forma mais em conta pra todos. Olha isso. O tanque já tá bonito. Agora eu vou estar deixando ele esfriar. Vou estar passando pra bacia. Vou trazer a bacinha pra cá agora, gente. Olha aqui. Já coloquei nossa bacia. Agora eu vou estar acrescentando, colocando aqui a nossa misturinha todinha na panelinha. E vamos estar deixando aqui esfriar. Vamos ver a grossura que ele vai ficar depois de frio. Lá nós estávamos acrescentando a água que vai pedir, gente. Mas olha o tanque que tá lindo esse aqui. Olha essa cor. Agora eu vou estar deixando esfriar e já voltamos. É rapidinho. Eu vou estar colocando dentro de outra bacia. Porque esfria super rápido. Aí vamos estar acrescentando a aguinha que ele vai pedir aqui. Mas vai ficar maravilhoso. É rapidinho voltando. Oi, gente. Ele já esfriou. Vou estar acrescentando agora. Deixa eu ver aqui a posição. Fica melhor. Assim mesmo. Mas quatro litros de água em temperatura ambiente. Aqui já tem dois, né. Vou estar acrescentando agora. Aqui, ó. Um litro. Vou estar dando uma mexida para ver, gente. A gente vai estar deixando ele quietinho e ver o formato que ele vai ficar. Três litros de água. Agora, vou estar completando aqui. Quatro litros. Mais uma mexitinha. Eu vou estar colocando com seis litros, gente. Aí nós vamos ver o formato que ele vai ficar e ver se precisa ir para oito litros. Se ficar muito grosso... Mas não tá. Mas vocês sabem, né, que até três dias ele pode estar engrossando mais. E se no primeiro momento ficar muito grosso, no terceiro dia nós não conseguimos tirar daqui. Cinco litros. Estou colocando o último aqui. Só um minutinho, gente. Vou colocar o outro. Vou estar dando uma mexidinha boa. Seis litros. Olha isso. Agora dá uma mexida boa. Vocês sabem que até três dias ele pode estar chegando em um ponto. E de repente a gente tem que estar colocando mais dois litros de água. Mas nesse momento aqui não. Ele tá um leve grosso. Já tá totalmente frio. Já tava, né, gente? Agora colocamos a água na temperatura ambiente. Olha aqui. Vou estar mostrando pra vocês. Flavana, mas ele não tem que estar agora já em formato de gel. Não. Ele vai pegar a consistência dele até três dias. Se a gente já colocar ele aqui em formato de gel, agora, com três dias nós não conseguimos tirar ele da garrafa. Como eu falo pra vocês em todas as minhas receitinhas aí. Eu vou estar engarrafando ele agora e volto mostrando pra vocês. Mas eu vou estar mostrando pra vocês até três dias dele. Igual eu faço com os outros vídeos aí, gente. Olha aqui, gente. Eu vou estar levantando a câmera. Vamos estar colocando agora na primeira garrafa. Pra vocês verem. Olha isso aqui. Colocando assim pra não tá caindo nada. Mas é como eu falo pra vocês. Tem que ficar nesse formatinho aqui. Que ele vai ficar um gel. O passo da gente tá tirando da garrafa. Aonde a gente estiver usando ali vai sair com facilidade. Porque foram três colheres de bicarbonato, né? Vocês sabem que o bicarbonato até três dias ele tá agindo aqui. Ele vai tá engrossando mais e mais. Se agora colocarmos aqui grossão, a gente não vai tá dando conta de tirar. Só um minutinho, gente. Olha aqui, pessoal. Já acabei de engarrafar. Deu seis litros e meio, né? Por causa do meio, 500ml do pinho lavanda, né? Olha aqui. Eu vou tá colocando ele aqui bem pertinho pra vocês estarem vendo. Que no primeiro momento, ele tem que ficar nesse formatinho aqui, ó. Ele tá um leve e grosso, gente. Só que com três dias, vocês sabem que ele vai chegar na grossura que a gente tá querendo. Se eu já colocar ele agora, nesse momento aqui, gel que vocês tenham que tá cortando com a colher, não vai ficar bom pra gente tá tirando da garrafa. Esse formatinho aqui, no primeiro momento, é o formato que ele tem que ficar. Porque o bicarbonato, vocês sabem, com três dias ele tá ganhando força ainda. Vai chegar num formato maravilhoso. Que nós vamos poder tá usando aí em toda a limpeza da casa, né? Em tudo. Vai tá limpando já e desinfetando e perfumando, né? Então, espero que vocês gostem. É uma receitinha que uma seguidora pediu. E eu tô passando pra vocês aí, pros que estão fazendo pra vender também, gente. Olha, dá pra ganhar um dinheirinho com essa receita aqui. Vocês verem aí quanto que vocês podem tá comprando os ingredientes e tá fazendo a receitinha, tá bom? Tá colocando aqui pra trás pra vocês verem direito. Olha, gente. Espero que vocês gostem da receitinha. É uma receitinha fácil de fazer, né? Porém, ficar, espetar, limpando, né? Desinfetando e perfumando ao mesmo tempo, né? Então, espero que vocês gostem. Compartilha aí nas redes sociais. Dá um joinha. Olha, Vânia, eu gostei da receitinha. Super econômica, né? Ative o sininho. Porque tudo que eu estiver postando, vocês receberão em primeira mão, tá bom? Vocês que são inscritos no canal, gente. Eu agradeço a cada um de vocês. Peço a Deus todos os dias pela vida de vocês. E vocês que não são inscritos, gente, se inscrevam. Vai tá ajudando o nosso canalzinho a crescer. E obrigado, gente, pelos comentários aí do vídeo que eu coloquei do bolo de milharina. Pelas minhas netas. Agradeço a cada um de vocês pelos comentários, tá bom? E mais pra frente aí nos outros vídeos vai tá vindo mais três netas, gente. Porque tem duas que ainda são bebês. Tem uma de um ano e cinco meses e outra de dois anos. Agora que estão falando mais ou menos, assim, não tá falando perfeitamente ainda não. São bebês. Mas vão tá voltando aí, pelo menos, comendo um pedacinho do bolo aí nos vídeos, tá bom, gente? E já tem uma moça também que tá na capa desse vídeo aí. A segunda foto é minha neta Vitória Regia, gente. Logo vai tá fazendo uma receitinha comigo aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima receitinha.